Sou Lidieri Barros e estou hoje vestindo um vestido verde, bandeira, com um jaleco cinza. Uso sandálias de plataforma na cor branca estampadas com flores, cabelos pretos amarrados e uso óculos. E o que vou conversar hoje com vocês, como duas profissionais, que falaram muito bem sobre a questão da inclusão, a primeira falando sobre currículo, a segunda falando sobre o mecanismo do EAD, que é fantástico também. E venho agora um pouquinho para vocês entenderem o processo de estratégias de alfabetização, métodos inclusivos para alunos com deficiências complexas. Minha amiga, falando do processo da pandemia, colocou o contexto de aula remota como um segmento até motivacional de conquista com relação ao trabalho remoto. E quando falamos de deficiências complexas? Muitas vezes, crianças com essa deficiência, que apresentam a complexidade maior do focar, do sentar, do organizar uma estrutura, em principal, no ambiente de casa, conseguir aprender. E isso, a gente se deparou no contexto de uma pandemia e organizamos hoje aqui para vocês dois pontos principais no processo de adaptação dentro de deficiências complexas. Vamos falar de dois pilares importantíssimos, que, ao longo de 25 anos de caminho, de estrada, e 17 anos viajando por esse Brasil, trabalhamos com várias pesquisas, inclusive em Recife, com um grupo de 150 crianças, na faixa etária de seis, o mais velho tinha 42 anos com síndrome de Down, e dentro desse grupo, todos, de seis a doze no processo da alfabetização, e, a partir dos doze, crianças foram do contexto escolar e não alfabetizados. Então, dentro dessa pesquisa e desses estudos, o que percebemos dentro de um processo de adaptação? Que o emanente escolar era um ambiente favorável para o ensino-aprendizagem. É onde tudo acontece. A lei brasileira de inclusão vem de uma forma mais forte para sancionar, dentro de um ensino regular, uma inclusão de verdade. Mas a gente percebe que, quando a gente vai para dentro de uma escola, somos ativistas, lutamos, a gente encontra e nos depara com realidades que ainda fazem da política de educação inclusiva ter falhas nesse processo da alfabetização. E como a gente vivencia tudo isso dentro de um processo escolar? Primeiro, conscientizar as escolas do dever que as escolas têm no processo de ensinar a essa criança. E, segundo, que caminho a escola tem que tomar para realmente fazer essa política de educação inclusiva de qualidade? E, em principal, como se trata de alunos com deficiências complexas? É o que a gente vai conversar hoje. Primeiro, vem, primeiro pilar, Como alfabetizar? Se fazer entender a relação do processo de alfabetização com o conhecimento do código e a escrita é o ponto principal para que esse profissional leve o contexto da alfabetização para essa criança. E, quando a criança apresenta uma deficiência complexa, que entra no primeiro ano, passa todo o processo de educação infantil, chega ao segundo, terceiro, quarto, a primeiro ano do ensino médio, como vários casos que a gente pegou, inclusive o da pesquisa, que, aos 42 anos de idade, era não alfabetizado e passou por toda a trajetória de escola, não é alfabetizado. Então, estratégias de alfabetização é um dos primeiros pilares de fazer o profissional que trabalha com aquela criança, a escola, entender que, para ser alfabetizado, a criança precisa fazer a relação do grafema-fonema. O que é fonema? Palavra de origem grega, onde fonologia, dividido fonologia, fonossom, mais logia, estudo. O fonema, fonossom, o ema, menor unidade. Ou seja, fonema, menor unidade do som, o som de cada letra. Então, trabalhar nesse processo, numa linha de pesquisa, com 150 crianças analfabetas, foi o principal ponto, foi o marco desse estudo, para que a gente pudesse trabalhar com essas crianças, fazendo ele entender que, para ser alfabetizado, eles tinham que partir de uma unidade menor. Porque o contexto da deficiência, e, tendo uma complexidade maior, a gente conseguiria chegar, se esse passo a passo, como diz, de grão em grão, de passo a passo, essa criança iria conseguir chegar no fechamento do ciclo da alfabetização. Então, o método fônico, nos estudos, pela rota lexical e pela rota fonológica, entendemos que, partir da unidade menor desse som para o todo, é o que daria a garantia no fechamento desse ciclo da alfabetização. E é o método que eu estudo e trabalho com ele há mais de 17 anos. Então, o método fônico, ele vem fundamentando-se na ideia da compreensão e consciência dos fonemas, utilizamos para a elaboração da escrita. Então, a relação grafema-fonema, a relação dessa menor unidade desse som, para que a criança tenha essa compreensão, foi o mais eficaz, nesse estudo de 18 meses, para fechar o ciclo desse grupo de 150 crianças, adolescentes e adultos. Então, a questão do método fônico com estratégias, quando a gente trabalha de forma adaptativa, e a gente vem para o tema dessa palestra, que é a alfabetização para deficiências de alta complexidade, existe um currículo a ser elaborado dentro do próprio PDI, como já foi falado anteriormente, e entender que as adaptações funcionam dentro dessas formas. Ela pode ser uma adaptação de pequeno porte, ordinária e não significativa, que muitas vezes não atende à necessidade de uma deficiência complexa. Ela vem em adaptações em grupo, que muitas vezes também não atende à necessidade de uma deficiência complexa. Ela acontece em programas de reforço e apoio, que muitas vezes também não atende à necessidade de uma deficiência complexa. Estamos falando de alta complexidade. Então, dentro do contexto de adaptação, adaptações de grande porte, extraordinárias e significativas, é onde a gente encontra maior sucesso dentro de um processo ensino-aprendizagem. Eu estou falando aqui do processo de ensino. A gente se reporta ao primeiro passo de vida acadêmica, que é a construção do processo da alfabetização, mas que se dá para todo o contexto de ensino escolar, por se tratar de deficiências de alta complexidade e que vai precisar de adaptações de grande porte, extraordinárias e significativas. É importante destacar a necessidade de modificações e adaptações dependem de fatores como idade, nível de aprendizagem, assunto abordado em classe. Vamos dar um grande exemplo. Quando uma criança apresenta uma deficiência, no fechamento do ciclo da alfabetização, com 5, 6, 7 anos de idade, ela tem a deficiência, está incluída num processo de ensino regular, os objetivos são propostos para todas as crianças da sala, a criança dentro dessa faixa etária de idade, ela tem um currículo adaptado, na qual ela pode chegar a ter um nivelamento e uma aprendizagem de acordo com a série que ela estuda. Uma criança que apresenta uma deficiência de alta complexidade, muitas vezes elas passam anos na escola, elas chegam até um processo de nono ano, de primeiro ano do ensino médio, e elas não estão alfabetizadas, ou não estão dentro de um nivelamento na qual a turma exige. Então, quando a gente fala de adaptação, as adaptações dentro das questões conteudistas, elas precisam existir de acordo com a idade, com o nível de aprendizagem, com o assunto abordado em classe. Dependendo desses três pontos que são fundamentais, o currículo pode ser adaptado, mas se o distanciamento de idade biológica para a série em curso acontecer, muitas vezes a modificação desse currículo também acontece. Então, quando se trata de estratégias de alfabetização na relação grafema-fonema, trabalhamos em cima da metodologia fônica, como já foi falado aqui. Todas as vezes que uma criança demorava a fechar a relação do grafema-fonema, essa relação do método fônico que parte da unidade para o todo, e mesmo com todo esse trabalho voltado pelo professor em sala, a criança não conseguia fechar, ela tinha que ter algo mais, porque a relação do grafema é, na verdade, a relação e a abstração do som, do som que a letra apresenta. Então, a alfabetização nada mais é que a relação da letra com o som. Quando vamos ler a palavra, por exemplo, malá, a gente identifica a letra na unidade e a gente pronuncia o som. Ninguém é alfabetizado falando o nome da letra. M-A-L-A. Então, a criança tem que identificar a letra e fazer a relação com o som da letra. Então, o m-a-l-a. Duas sílabas, quatro letras, três sons. M-A-L-A. Então, repito o mesmo som duas vezes, do A-A, e m-l-l-la. Relação do grafema, fonema. Relação da letra com o som. E, muitas vezes, o que acontece em grandes situações no processo de vida escolar, o método é trabalhado, mas a relação desse som muitas vezes se torna imperceptível para crianças com deficiência. Então, chegar ao mais próximo da relação deste som é o que torna eficaz a compreensão e a abstração desse som. Então, aqui apresentado para vocês, imagens, onde a gente pode fazer a relação da letra, a gente mostra, através do gesto, a posição dessa letra, de como vai ser essa pronúncia, e depois apresentamos uma imagem onde a gente dá uma representatividade do som que aquela letra produz. Então, se vocês observarem um menininho chorando, fazendo A, um menininho andando aqui, E, um trenzinho fazendo I, O, U, um fantasminha. Então, todas as vezes que a criança olha para a letra e ela não faz a relação com o som, podemos apresentar estratégias na qual faça a lembrança do som e a representatividade da relação do grafema-fonema. Isso são estratégias que podemos fazer a nível de trabalho no processo de alfabetização para crianças com deficiência e deficiências de alta complexidade. O outro ponto, esse aí é um dos pontos que vem, o grande pilar, é o segundo pilar no processo de inclusão e de adaptação curricular. Dentro de toda essa pesquisa, a estratégia utilizada para alfabetizar, a metodologia fônica versus essas estratégias, se mostrou eficaz num projeto de 18 meses com 150 crianças, adolescentes e adultos. tivemos 95% em 18 meses alfabetizados por estratégias, pela metodologia fônica. Quando a gente faz um levantamento desses dados em 18 meses, o que leva realmente uma criança com deficiência aos 42 anos se encontrar analfabeto? Foi porque ele não foi para a escola? Não. É entender que não é o aluno que tem que se adequar à escola, é a escola que tem que se adequar às necessidades desse aluno. E a adaptação, modificação dentro de uma necessidade na política de educação inclusiva no ambiente escolar se faz necessária. Então, metodologia fônica, o primeiro pilar para o processo da alfabetização. Vamos agora a esse segundo. Quando a gente fala de currículo, que a gente elabora um planejamento escolar, a gente se volta muito para as questões do próprio livro didático. Livros que, muitas vezes, dentro de ensino privado e ensino público, não atendem às necessidades de uma deficiência, em principal, de alta complexidade. Então, o que seria benéfico e garantiria, sim, o ensino-aprendizagem dessa criança em etapas anteriores? O que pode anteceder o ensino-aprendizagem dessa criança que apresenta uma deficiência de alta complexidade? Será que só o livro didático ele é suficiente para atender? Se essa criança tiver, dentro dessa deficiência, tiver a dificuldade de escrita, tiver uma dificuldade motora, se essa criança apresentar dificuldades no processo de grafia, se essa criança apresentar baixa visão, tiver dificuldade até mesmo de fazer um entendimento daquilo que ela visualiza num livro didático? Quando a gente fala de adaptações, a gente passaria o dia todo aqui discutindo isso. Então, entrar num processo de adaptação significa que os materiais adaptados, onde não apenas o livro didático, eles antecedem um processo de ensino-aprendizagem dessas crianças. Então, quando a gente fala de adaptação, que a gente viu lá na frente, ela pode ser de pequeno e vai até adaptações de grande porte. Quando a gente fala de deficiências, de alta complexidade, entramos para as etapas de ensino-aprendizagem, dentro dessas estratégias de ensino. Um dos pontos que eu costumo sempre utilizar nessa linha de trabalho e nessa trajetória que foi criada pela Educação Especial PE há mais de 20 anos, se volta para esse entendimento. L vezes E vezes PF. Vocês vão entender cada passinho desse. Quando a gente fala do L, a gente se reporta ao lúdico. Lembrem bem dessa palavra. Lúdico. Versos E, segunda etapa, estratégia. Versos PF, produto final. L vezes E vezes PF. Vamos entender cada um desses e assim vai dar uma base para vocês que estão nos assistindo de como entender um processo de ensino-aprendizagem com seu filho em casa. Muitas vezes, pais que chegam no nosso consultório para um contexto avaliativo e fazem ele não consegue acompanhar o livro. Será que ele precisava de uma adaptação desse livro? muitas vezes precisa. Mas será que seria só o livro didático a função do ensino-aprendizagem pelo nível de dificuldade que a criança tem de compreensão? O que poderia anteceder esse livro dentro do contexto curricular? Então, vamos entender um pouquinho. L vezes E vezes PF. Quando a gente fala do L, lúdico, se volta para a fase de material concreto que exige um manuseio de palpar, a questão operacional tátil, onde é de extrema importância tanto a nível visual e de abstração desse conhecimento. E que chame a atenção da criança. Todo ele deverá ser aplicado por comando de receptividade e, em seguida, pelo comando de expressividade. Nem toda criança que não consegue falar, não tem uma língua expressiva adequada, ela não tem possibilidade de alfabetização. Pelo contrário, toda criança que não tem expressividade, uma linguagem expressiva completa, ela pode, sim, ser alfabetizada. E existem dois comandos para o processo. Quando a gente fala de receptividade, o próprio mecanismo de atuação do profissional já diz A criança, ela recebe a informação, ela processa a informação e ela responde apenas com um indicativo da ação. Ou seja, me mostra o microfone. A criança entende que é o microfone e aponta. Randomizo, porque ela pode ter vindo pela posição e essa posição eu dei um olhômetro, ela já seguiu o meu olhar e vai pegar o microfone porque eu dei uma dica visual. quando eu faço a randomização e eu peço o microfone, o microfone pode estar em qualquer lugar e eu dar esse indicativo e dizer para ela, pega o microfone e ela me entrega porque entendeu o comando, ela processou o comando. Então, ela precisou falar para me dar a resposta? Não. Então, é o que a gente chama de comando de receptividade. A criança não precisa falar para entender, processar e dar a resposta. Quando a gente vem para o comando de expressividade, ele pode estar junto do comando da receptividade. Ela me entrega o microfone e eu posso perguntar o que é. Quando eu pergunto o que é, aí vem a expressão microfone, ela precisou falar. Então, para se alfabetizar, não precisamos totalmente do comando da expressividade. por comando de receptividade, a criança pode ser alfabetizada. Então, vamos lá. Fase lúdica. Dentro deste processo, todos esses lúdicos com comando de receptividade e expressividade. Pega um palitinho como esse, no caso, aí o objetivo seria cores desse trabalho, coloca no azul, pega azul, pega vermelho. Que cor? Respondeu, expressou. Aí são etapas de lúdico onde são materiais palpáveis, materiais táteis, materiais móveis, que levam a criança a esse entendimento e a esse antecedente do que a gente vai chegar lá na frente, que seria o produto final. Quando eu falo de estratégia, materiais de uso estratégico, onde tem informações que possam estruturar o início e o término da atividade. De fácil manuseio. No contexto de coordenação motora em principal, que quando a gente tem crianças com deficiências de alta complexidade, nos deparamos muito com a questão motora. uso de materiais plastificados e com velcro e com informações curtas que foquem apenas no objetivo traçado. E, finalmente, o produto final, que seria fase de atividade em fichas e livros didáticos, que corresponde à etapa final de aprendizagem da criança. Lembra quando a gente colocou a importância do livro didático e quando ele não é tão importante para uma criança de alta complexidade? Quais são as etapas que antecedem? Lúdico versus estratégia versus produto final. E o livro didático, ele entra como? Como um produto final. E o que eu deixo de mensagem aqui para vocês é se realmente queremos que alguém faça parte das nossas vidas, faremos o que for preciso para receber essa pessoa e acomodar suas necessidades? Qualquer dúvida que vocês tenham com relação a todas essas etapas, vocês podem encontrar no site da educaçãoespecial pe.com.br. Muito obrigada. Tchau, tchau, tchau.